Olá você, eu sou o Jota Costa, no programa Forró e Gafieira, toda quarta-feira, sempre a partir do meio-dia, com oferecimento da W Produções e Varanda Shows. Claro, você vai ver no nosso programa de hoje, olha, nosso programa de hoje está aí com vários TBTs do Varanda Shows, entre eles tem Forró de Qualidade, que teve Lucas Souza, tem Forró Bota Pra Valer, de Nildo Soares, e tem também Rodolfo Forte, ele que tem a sua história. Tudo isso você vai ver hoje no programa Forró e Gafieira. O nome é W Produções. Música 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 Eita CBJ, balança aí moçada, é Casa de Rebogo E essa próxima canção vou oferecer a todos da Casa de Rebogo Puxa CBJ Eita formação Alô, Reginaldo, esquina do Caranhejo Essa aqui ele gosta Alô, CBJ Deixa comigo Vai comer o amor Joana Joana, eu te amo Simba, 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 Simba Eu e você Olha as coisas melhorando E ninguém mais Dois corações Em um sol E o nosso amor É demais É o nosso amor Oh, oh, oh Joana Estamos ao vivo, hein? É o caldo Eu amo Vai, Tia Rosa Joana Joana, eu te amo Canta, P.A. Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Dois corações Dois corações É demais É demais É o nosso amor Oh, oh, oh Joana Canta, P.J. Hit, Hit, Gol QFM Olha Maria, bora Bora, bora Vitória Bora, Kelly Alô Alô, Sandrinha Alô, Cida Alô, Cida Alô, Cida Minha príncipa Olha o César Não, hein? Aqui eu te resto de folga Safada Vai com o meu amor Cibó, 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 Cibó Joana Joana, eu te amo Ai, Sandrinha Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Em um só Lúcia 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 Luiz Somos assim Mordir alimentos Almas Gêmeas Nós namorados Em nome de Porto do Carneiro E o nosso amor Oh, oh, oh Segura a Morena, Jó É demais Eita É o nosso amor Oh, oh, oh Um W Produções É bom Cibó, Língua Sousa Edicalca, Rádio e Televisão Falou, Sandrinha, Patrão Murilo Alô Alô, Fernando Gugel Regina Gugel É os diretores Alô, meu patrão Joaquim Filho Olha aí, o primeiro Você acabou de assistir aí O vídeo de Forró de Qualidade Com o Lucas Sousa Na Casa de Reboco Um clube que teve Em Messejana Aqui na região metropolitana Em Fortaleza Do meu amigo Fernando Gugel Claro, grande abraço Fernando Gugel Está em Horizonte Um abraço pra você Fernando Gugel Isso aí Claro, você mateu Na sua saudade No TBT Do nosso programa Forró e Garfieira Viu? Olha E fique ligado Porque a gente Claro, tem muita coisa Legal pra você Lucas Sousa Com seu Forró de Qualidade Em Memória Lucas Sousa Que agora está Com o céu Mas que deixou aí O seu legado No nosso forró Isso Lucas Sousa Que passou também No Varanda Shows Aqui em Taitinga Onde você vai já ver Um grande solado Feito no Varanda Show Por Lucas Sousa Que na época Tinha o nome aí Forró de Qualidade E Lucas Sousa Depois Ele virou Apenas Lucas Sousa E depois aí Claro, tem uma grande história Até a sua partida Pra mandar de cima Grande abraço Você vai ver aí O vídeo da Solado No Varanda Show É Lucas Sousa Isso Grande abraço pra você E tem muito mais No nosso programa Varanda Show É sucesso Meu velho A nossa E a nossa Para o do forró A nossa Edi Calca Rádio e TV Alô E esse é o Lucas Souza, e seu favor de qualidade é o menino. E esse é o Lucas Souza. E esse é o Lucas Souza. Só lembrando a você que o nosso TBT foi de 2016, com forró de qualidade aí, Lucas Souza. Então é TBT mesmo, que matou nossas saudades agora. E nossa lembrança. E eu quero falar agora pra vocês dos nossos patrocinadores. E você pode ser um dos nossos colaboradores, seja patrocinador como a gente, pelo 8791-9290. É um dos telefones onde você pode ser um dos colaboradores, tá aqui embaixo. E também o 9627-9104. Isso, aí a sua marca vai estar com a gente. Venha conosco no programa Forró e Gafieira. Solta o VT, diretor! Agora pra você, vamos apresentar mais um TBT do nosso programa. Olha, Nildo Soares, que fez parte de uma banda que deixou sua marca também em Itaitinga. Forrózão, bota pra valer. Você vai ver aí nos BTs e a gente fala já e já mais um pouco. Forrózão, bota pra valer, ao vivo! Essa é nossa! W Produções! Eita, forrózão! Balança, menino! Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Eu quero seu corpo, colado no meu Sentir seu perfume, o cheiro só viu O abraço apertado, o beijo gostoso Me faz delirar, que é muito gostoso Você me faz delirar Me enlouquece com esse seu olhar Você é chamada da paixão Você é dona do meu coração Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Eu quero seu corpo, colado no meu Sentir seu perfume, o cheiro só viu O abraço apertado, o beijo gostoso Me faz delirar, que é muito gostoso Você me faz delirar Me enlouquece com esse seu olhar Você é chamada da paixão Você é dona do meu coração Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Me ame, me ame, me ame Me enche, me enche de amor Me beija, me beija, me beija Me abraça, faz sentir seu calor Eita menino, balança e tome forró Alô José Alô A sua colaboração, o Herandir do Acordeon Um grande sanfoneiro aqui da nossa região Que tá aí fazendo seu trabalho E sempre aparece, claro, no forró do Varanda Shows Onde você viu aí uma galera dançando e se divertindo a valer O forró, bota pra valer Também deixou saudade do nosso TBT E agora você vai ver também que passou lá pelo Varanda Shows Um maestro bastante renomado Claro, um grande amigo Meu amigo Rodolfo Forte Dos Sanfonas do Brasil Um abraço pro Rodolfo Forte E você vai ver aí um pouquinho de Rodolfo Forte Quando deu uma palinha lá pelo Varanda Shows de Itaitinga Em seu solado Grande abraço Ficamos por aqui Com o vídeo de Rodolfo Forte No nosso TBT do Forró e Gaveira Com oferecimento da W Produções e Varanda Shows Um abraço Com o vídeo de Rodolfo Forte 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 Olá a todas as minhas amigas, então venha gravar seu clipe aqui no estúdio do W Produções. Então a promoção está top viu, venha com a novidade nova.